Muito simples, o Alexandre Pantoja é o cara, peso por peso, um dos mais técnicos e eficientes lutadores do MMA mundial. Décimo segundo no ranking oficial do UFC, mas no mundo real, top 7, top 6, hoje ele é. Esse cenário, aliás, já exemplifica a falta de prestígio da categoria masculina até 57kg. Porque como um campeão dominante tá atrás hoje do Leon Edwards, recém-dominado, do Volkanovski, brutalizado nas duas últimas rodadas, dos recém-empoçados pela Mohamed e Merab de Valchiville, ou até do Tom Aspinel, que nem campeão linear é. Simples, por causa da percepção crônica humana de que tamanho é o mais importante. E Pantoja pode virar o número 1 peso por peso, como Demetrius Johnson já foi, que não adianta. Ele ainda estará sujeito à lei de oferta e demanda e a essa percepção global. E como encarar a realidade de frente é sempre mais aconselhável, mais seguro do que viver no mundo da fantasia, a situação tá meio estranha. Diria até que Pantoja tá entre a cruz e a espada e pode acabar vitimado pelo próprio sucesso. Só que o argumento central desse vídeo é que dá pra se salvar antes de virar mártir. Pensem comigo. É muito raro em toda a história do UFC um lutador estrear disputando o cinturão, certo? Na Idade Média, antes do Dana White e os Fertitta comprarem o evento, acontecia direto, porque não tinha um elenco estabelecido, faltava mão de obra. Depois que eles compraram, só grandes campeões globalmente reconhecidos chegaram com essa marra. A gente tá falando, por exemplo, de Ronda Rousey, Gilbert Melende, José Aldo, Dan Henderson, campeões nos estabelecidos Strike Force, WSA e Pride. A única grande exceção foi o menino Joe Soto, que vinha de seis vitórias seguidas, mas era um completo anônimo quando enfrentou TJ de La Chó pelo título dos galos. Acontece que ele era o único ali capaz de bater o peso no momento em que Renan Barão passou mal, né? Um dia antes, na pesagem. Totalmente circunstancial, emergencial, pra não cancelar o evento. Só que o que tão fazendo agora no peso mosca é inédito, nem nos tempos de vacas magras, nem em emergência fizeram. Porque Kaya Zakuro, o japonês que vai disputar o título com o Pantoja no pay-per-view de dezembro, nem peso mosca é. Ele era o campeão dos galos no Rising e não bate 57 quilos há quase 10 anos. E não é como se ele tivesse brilhado algum dia no peso mosca. Ele começou no Amador com 61 quilos. Três de 16 lutas profissionais foram com 57 quilos e perdeu uma. Não é a categoria dele. Sendo assim, Dana White está deixando explícito que tá desesperado pra criar novos elementos, contar novas histórias, sair da mesmice. É uma tentativa de ressuscitar a categoria na marra, com um desfibrilador, coisa que o Henry Cerrudo conseguiu ao vencer o Demetrius Johnson por decisão dividida em 2018. Se o Mighty Mouse tivesse vencido, a categoria teria sido dissolvida. Isso é amplamente documentado. Tanto que na sequência, ele, número 2 do mundo, peso por peso, foi sumariamente trocado pelo Ben Askren. Dana White manteve o peso mosca porque o Henry Cerrudo, campeão olímpico americano, prometia dar início a uma nova era. Não aconteceu. Ele se livrou assim que pôde do corte de peso. Mas pelo menos na sequência apareceu um mexicano forte na disputa pelo título. E Dana sempre teve na cabeça que o México abraçaria e entraria de cabeça no esporte assim que tivesse um campeão legítimo, genuíno. Aposta se dá pelo histórico do país no boxe e a capacidade de produzir grandes estrelas nas divisões mais leves, como o Julio Cesar Chaves, Oscar de la Roya e Canelo Álvarez. Só que Brandon Moreno, 1, não foi essa estrela toda. México não abraçou o esporte ainda, mesmo com o Dana investido pesado, levando o Instituto de Performance pra lá. E 2, ele simplesmente não consegue vencer o Pantoja. Teve três tentativas pra isso. Então o tiro de misericórdia do patrão passou a se tentar usar a categoria pra trazer o mercado japonês de volta pro UFC. Mesma coisa, país com enorme cultura no judô, no sumô, no wrestling, no kickboxing, que com as estrelas certas levam até 100 mil pagantes às arenas. A aposta era o Tatsuru Taira, garoto grande, forte, grappler, invicto, 16-0. Só que no sábado ele parou no inconveniente Brandon Royval, que não empolga, mas segue espremendo o resultado, barrando todas as tentativas de alternância. E não tem jeito, Royval é o desafiante número um de novo, e já perdeu pro Pantoja duas vezes. Só sobrou o Kai Asakura como elemento novo, o improvável salvador de uma categoria da qual ele nem pertence. E Pantoja, claro, tem toda a intenção de vencer em dezembro, tem que cagar pra viabilidade da categoria no momento, tem que esfregar a cara do japonês no tablado. As chances dele fazer isso em Las Vegas, inclusive, são relevantes. Asakura é kickboxer, pegador, grande, vai estar totalmente desidratado, e não sei se aguenta a pressão do brasileiro no chão. Mas e depois? Se eu tiver certo, faz Pantoja versus Royval 3? Porque a única alternativa a isso é o vencedor de Brandon Moreno versus Amir Albazi. Luta em que o Moreno será favorito. E aí, Pantoja versus Moreno 4? A primeira quadrilogia com alguém vindo de três derrotas na história do UFC? Pessoal, nem o super popular BMF Max Holloway conseguiu isso. E mesmo que o Albazi vença, dá pra um wrestler iraquiano carrapato ser o salvador da divisão, mover as massas? Vocês não acham que a dispensa sumária do invicto e jovem Mohamed Mokaev com o exato mesmo estilo não foi indício suficiente? Ah, Renato, tem o Kai Carafrance. Sim, o mesmo com duas derrotas pro Moreno, uma derrota pro Royval, uma derrota pro Albazi e uma derrota pro Pantoja no Tuf. Eu juro que não tô tentando soar como o trombeteiro do apocalipse aqui, só tô narrando o que tá na nossa cara. Pelo sim, pelo não, caso bata o Azakura, é melhor o Pantoja se precaver, se adiantar antes que o barco afunde. Se eu sou ele, na hora que botarem o microfone do UFC na minha frente em dezembro, eu digo algo do tipo. Pessoal, essa foi a minha terceira defesa de cinturão, já limpei a categoria, agora quero me testar na de cima. E aí, mira no Davidson Figueiredo, caso ele vença o Piotr Ria no final de novembro. Entre parênteses, Davidson foi justamente o último a vencê-lo no peso mosca, seria uma revanche. Ou O'Malley, ex-campeão com quem tem treta por causa daquele vídeo editado que o americano publicou deles treinando junto há uns anos, acertando um golpe na linha de cintura e o Pantoja caindo. E direto pro cinturão não dá por causa do timing de Merab do Valesville versus o Marlon Magomedov. Mas, pelo menos, deixa a categoria respirar enquanto se desafia, coisa que o Demetrio Johnson não quis fazer no passado. E sei disso em primeira mão porque eu o entrevistei pessoalmente em Las Vegas e perguntei sobre uma eventual luta com o T-Day de Lachó, na época campeão dos galos. A resposta foi, não tenho interesse. Aí se o Dana mantém o peso mosca, depois o Pantoja volta e defende o cinturão. Nada muda. Agora, se o Dana decidir retirar o respirador, pelo menos ele já terá um novo lar e adversário em posição privilegiada. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que você acha dessa luta casada pro Pantoja, né? Um adversário de outro evento que nunca lutou na categoria, nunca nem lutou no Ocidente. Comenta livremente aqui embaixo se o meu ponto de vista faz sentido ou você acha que eu tô completamente maluco. Se puder deixar o like também, ajuda bastante no engajamento do YouTube e não perde, claro, o podcast dessa semana. Eu, Carrano e Luiz Coutinho analisamos todo o card divulgado do UFC 310, né? Esse pay-per-view de novembro, a situação do peso mosca e também Francis Engano versus Renan Problema, luta que acontece nesse sábado. Clica no link aqui do lado pra conferir o podcast na íntegra ou confere lá nos agregadores de áudio. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.